Nossa política é travar guerra a qualquer custo, sem sobrevivência. Santo Deus, ele é incapaz de pronunciar a palavra paz, quanto mais de entrar em negociações. É horrível pensar que nunca mais verei o meu país em tempos de paz. Eu tenho câncer. Oh, meu Deus. Winston deve ser removido do posto. Se eu fizermos declarar que ele se recusa a considerar negociações de paz com a Alemanha, talvez nós tenhamos motivos claros para renunciar. Isso forçaria um voto de não confiança. O partido não poderia ignorar. Você é o presidente, meu Deus. Seria o fim dele. E você aceitaria ser o primeiro ministro? Bom, com Winston fora do caminho, quem sabe? Mas o mais importante, na verdade, é que as suas propostas voltariam ao debate. A paz e a proteção do nosso país. Oficialmente. Como disse? Ele deve declarar oficialmente sua recusa em negociar pela paz. Precisa ser por escrito.